Eu sou o banco que escolheu você, o banco que pisca pra você, em neon e anúncios. Eu sou uma metamorfose e uma síntese, um começo que vira começo, que vira começo. Eu sou jovem, eu sou velho, eu tenho a sua idade, eu sou o banco da esquina, o do telefone e o bem distante. Eu sou o jairo da sua agência, um sujeito com cara de lua, um ser de aço que quebrou um galho como se fosse um amigo. Eu sou transparente, prático, rápido, simpático. Eu sou pós-eletrônico, pós-automático, eu sou humano, eu sou digital, eu sou o Itaú.